A Polícia Militar de Novo Mundo foi acionada para atender uma ocorrência relacionada a um acidente, uma colisão entre dois veículos na MT-322. Segundo o relato das vítimas, um veículo seguia sentido alta floresta e o outro sentido Novo Mundo. Em determinado ponto da estrada, um local onde seria uma subida com pouca visibilidade, os dois veículos acabaram se chocando devido a um deles estar na contramão. Um dos condutores teve uma fratura exposta em uma das pernas e foi conduzido até o PSF de Novo Mundo para atendimento médico. Um dos veículos se trata de uma motocicleta que foi levada pela Polícia Militar até o núcleo da PM após ser encaminhada até o DETRAN. O outro veículo e o outro condutor envolvidos nesse acidente permaneceram no local.